Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos conhecer Tramandaí, um refúgio pitoresco no Rio Grande do Sul, situado a 118 quilômetros de Porto Alegre. Este município, com uma população vibrante de 50 mil habitantes, se expande, chegando até meio milhão de pessoas em busca de sol, mar e areia. A praia de Tramandaí, com seus 14 quilômetros de ola, é o coração da cidade, ideal para quem busca diversão sob o sol. A temporada de verão, especialmente entre dezembro e março, é a época perfeita para desfrutar das águas convidativas e da atmosfera efervescente da cidade. Além disso, o incrível pôr do sol na ola do rio Tramandaí, especialmente próximo à ponte que conecta Tramandaí a Embé, oferece um espetáculo imperdível, pintando o céu de cores quentes e proporcionando um momento de paz e beleza. Tramandaí, conhecida como a capital das praias do estado, promete encantos naturais e momentos inesquecíveis a todos os seus visitantes. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima!